Bom dia galera, chique show aqui é o Matuto da cidade Olha os pintinhos como estão, que belezinha A turma fala de tirar pintinha da galinha, mas os bichinhos ficam mansinhos demais Onde eles estiverem, se a gente chegar eles já vêm Já vêm pensando que vai dar alguma coisa para eles comerem Olha o polaquinho É muito legal gente, o bichinho mansinho assim Olha o bica na mão O problema é que não tenho o que fazer com o macho aqui Não tem mais onde pôr macho, estou com 5 já Os bichinhos nascem macho Felizmente a panela neles Mas eu quero mostrar para vocês esse aqui Olha a polaquinha que eu peguei Olha a pedrezinha Só que ela está com o pigarro Olha, fios estralou já Então esse é o problema Nunca chegue com uma ave e solte no meio da criação Que você pode ter problema Quando o cara trouxe ela para mim Que eu vi que ela estava com as asas muito abaixadas Eu já percebi que ela não estava legal Agora tem que curar essa pigarra dela Eu tenho os meus remédios aí Se alguém tiver uma sugestão aí pode dar Olha lá, olha lá Olha ali ela Eu espero que esse polaquinho seja fêmea Os outros estão aqui Esse sedoso eu dei um para o cavalo Porque tinha dois Eu não vou fazer com dois Então eu já dei logo pequenininho para ele Porque se ficar aqui eu tenho que comer Olha o mini garnizazinho Que está bonitinho O polaquinho pelo jeito é macho Pelo jeito é macho Olha como ele está vermelho a cara dele E está saindo uma costinha Tem aquela sedozinha lá de cinco dedos Tem a perninha roxa Essa marronzinha Essa marronzinha Olha aqui com esse sedozinho macho aqui Quando ele virar galo o pai dele vai para o quiabo Tem aquela carijosinha também que eu pensei que era macho E no fim é fêmea É fêmea Carijosinha E já derrubaram a água Bicho é danado Então essa é a polaquinha Vai ter que ficar separada até Até se curada Eu coloquei Coloquei pita Pita Alho Tansagem E folhas de guiné E pus na água Aí está estralando bastante Enquanto ela não sarar Não dá para soltar junto com os outros Eu aqui não tenho problema com pigarra Nunca tive Aqui é mais O Junior Marcelino comentou É aquela alergia respiratória Mas a pigarra aqui eu não tenho Então aquela vai ser para cruzar com o polaquinho O polaquinho estava em cima com as mini garnizés Daí eu coloquei ele embaixo e ele não parou Toda hora estava saindo para brigar Aí eu coloquei ele aqui É isso aí galera Show de bola